A maior fuga de todos os tempos, investigação, perseguição, denúncia anônima, prisões e recapturas, munição não letal, abordagem rápida. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar, em parceria com a Divisão de Captura, continuou com o trabalho intenso de investigação diuturnamente, para localizar o paradeiro dos riducandos que ainda se encontram foragidos do sistema prisional de Roraima. Os policiais chegam no endereço da primeira ocorrência. As duas equipes percorreram durante o dia alguns bairros da cidade. Entraram em algumas casas de familiares dos fugitivos e apartamentos. Os agentes subiram em escadas a fim de averiguar a presença de algum fugitivo pelas redondezas. Nestas localidades, conseguiram obter outras informações. Alguns dos parentes colaboram, outros preferem omitir os fatos. Mas até então, os agentes não encontraram nenhum dos que são considerados alvos policial. Ao cair da noite, os policiais entraram em outras residências da zona oeste da cidade. Algumas dificuldades surgiram, mas a equipe esteve preparada para qualquer reação contra a polícia. Durante as diligências dos agentes da divisão, o foragido da cadeia pública, conhecido como Panela, foi encontrado. Ele estava se refugiando em uma casa no bairro Pérola. Indagado sobre um aparelho celular, o fugitivo confessou que era dele. Eu achei esse celular aqui. É o teu? É o dele. Você não é esse aqui. Você não é esse aqui. Você não é esse aí. Logo após esta recaptura, os agentes da divisão de inteligência e captura saíram para recapturar mais foragidos do sistema. Desta vez em direção ao BR-401. A informação apurada por eles era que quatro suspeitos tinham a intenção de fugir para o país vizinho. Na BR sentida ao município do Bonfim, o carro que os foragidos usavam foi avistado. Os policiais tiveram que efetuar disparos de bala de borracha contra o veículo. E em uma ação rápida, eles foram algemados. No veículo estavam Fábio Silva de Carvalho, mais conhecido como Dentinho, de 31 anos. Manuel Paiva Cabral Silva, mais conhecido como Passarino, de 25 anos. Mário Vieira Lima, 20 anos. Além do ex-presidiário Wendel Bastos Cordeiro, de 19 anos. Os indivíduos presos são levados para a DICAP. Um dos reeducandos encontrados pela Força Tática após uma denúncia anônima foi o vulgo Juninho. Segundo informações, Jamilson de Souza estava dormindo embaixo da orla Talmanã no momento da prisão. As buscas pelos fugitivos estão sendo feitas por todas as forças policiais. A fuga em março foi registrada durante a madrugada chuvosa do dia 10 de fevereiro deste ano. Onde escaparam cerca de 49 detentos de dentro da penitenciária agrícola do Monte Cristo. Os fugitivos usaram escadas de madeiras para pular o muro do maior presídio de Roraima. As buscas referentes à maior fuga continuam. E a população pode ajudar na captura, informando a polícia sobre o paradeiro dos foragidos. Basta ligar para o 190-2121-8940 e pelo WhatsApp 99139-9529. E aí Tchau, tchau.